Perueiros de Belo Horizonte brigam entre eles e também com a polícia. Foi durante um protesto contra a Prefeitura pela regulamentação desse tipo de transporte já tão polêmico e que já causou tantos acidentes este ano, também em São Paulo. Os perueiros fizeram uma carreata pelas ruas do centro da capital. Hoje eles aguardavam a decisão final sobre a legalização do transporte alternativo, esperada desde 1996. Os perueiros seguiram até a sede da BH Trans, a companhia que gerencia o transporte em Belo Horizonte, onde foram recebidos por um diretor da empresa. Enquanto isso, do lado de fora, os perueiros promoveram tumulto, fecharam a rua, chutaram carros, houve bate-boca com a polícia e o batalhão de choque foi chamado. No final da reunião, mais uma vez, os perueiros receberam um não da BH Trans, que quer fazer uma audiência pública para decidir sobre a legalização. BH Trans enrolou o movimento durante dois meses e não apresentou nada concretamente para a categoria. Irritados, os perueiros tentaram invadir a empresa. Depois, decidiram ir para a Prefeitura. Enquanto uma comissão tentava falar com o prefeito, outros perueiros paravam os colegas que não aderiram ao movimento. Tumultuaram o trânsito. Quase houve um acidente. O prefeito de Belo Horizonte está viajando para Brasília. Os perueiros, então, decidiram montar acampamento e passar a noite aqui na porta da Prefeitura. Também não vão retirar as vans da Avenida Afonso Pena até serem recebidos pelo prefeito. A principal avenida de Belo Horizonte, agora à noite, só está liberada numa pista. Galerias de arte, teatro de arena, sala para música de câmara, cinema e o grande teatro para as grandes apresentações. Balé Bolshoi, Milton Nascimento, Chico Buarque, o Grupo Corpo. Quem já teve a oportunidade de assistir a uma dessas grandes apresentações, talvez não saiba que o Palácio das Artes é muito mais que o grande teatro. Quem passa aqui pela Avenida Afonso Pena, talvez nem imagine a quantidade de coisas que acontecem aí dentro. O Palácio das Artes é hoje um dos maiores centros culturais da América Latina em diversidade de produção. Espaço para uma companhia de dança premiada, corais, banda e orquestra sinfônica com mais de 100 componentes. Nós estamos nos jardins internos aqui do Palácio das Artes, nós estamos atrás do grande teatro, ali a Avenida Afonso Pena e aqui o Cefar. Ali em cima o pessoal está ensaiando uma parte da banda e a gente caminhando aqui, a gente escuta de tudo, toda a banda lá atrás, ali em cima tem um coral lírico e mais lá do outro lado, é a outra parte da banda e da orquestra sinfônica que está afinando e passando o instrumento, limpando os instrumentos. Olha só. A gente quando chega aqui para trabalhar, você está em contato com um coro ensaiando, com uma orquestra ensaiando, você se sente assim mergulhado num céu de arte, é muito inspirador. Então a gente sobe para trabalhar de uma maneira muito inspirada, com um visual desse para o parque, é maravilhoso estar aqui. Espaço também para formação profissional, com escola de dança, escola de música que empresta o instrumento ao aluno, escola de teatro com oficinas e liberdade para criar. É tanta criatividade que mal cabe no armário. Capa da Chapeuzinho Vermelho. Não, exatamente. Essa é capa de que personagem? Pode ser. Essa capa é de uma atriz, da atriz da companhia quando ela entra, não tem personagem ainda. Da mesma atriz tem esse casaco. Piu, piu, piu. Imagina o que não vai sair daí. Um monte de bonequinhos. Bonequinhos. O que? Que bagunça vocês estão fazendo. Uma bíblia. Uma bíblia. Tem de tudo aí. Tem muita coisa acontecendo aqui dentro. É uma mozina de produções artísticas. Para dar suporte às pesquisas, biblioteca com 3 mil livros e muito mais. E parece mesmo que a Fundação Clóvis Salgado não para. Cada porta que a gente abrir dessa aqui vai estar acontecendo alguma coisa. Por exemplo, centro de informação e pesquisa, sala de vídeo. Aqui provavelmente está acontecendo uma discussão com... A gente está interrompendo o Fernando Brandt falando alguma coisa. Fernando Brandt, o que está acontecendo aqui, Fernando Brandt? Bom, aqui a gente está reunido com o elenco, uma parte do elenco da Fogueira do Divino. Exatamente porque a gente fez a apresentação aqui em 4 dias no Palácio das Artes, no parque. E agora a gente está pegando uma fita, a gente está exatamente discutindo que a gente vai seguir com esse espetáculo que a gente quer mostrar no resto do Brasil. Que no mesmo corredor tem a Musicoteca. Musicoteca que é uma biblioteca só que de discos. Mas aqui tem muito mais que discos. Aqui, por exemplo, temos Tom Jobim gravado ao vivo no Grande Teatro em março de 81. Esse é inédito. Inédito. Ninguém tem. Antigamente eram gravados em shows com gravadores de rolo. Então, isso é uma obra fantástica, inédita. Das ideias, as placas de publicidade que vão para Afonso Pena, tudo é feito por funcionários do Palácio das Artes. Nas oficinas, os cenários ganham forma. Os instrumentos da orquestra sobrevida. Costureiras que se emocionam quando a roupa sobe ao palco. Costura comum não dá emoção. E essa não, essa dá emoção. Porque você vê. As outras, você faz umas roupas chiquem, para as pessoas irem para as festas e tudo. A gente não vai na festa para acompanhar. Não, essa aqui não. Essa aqui a gente está acompanhando. Então, ela dá mais emoção por isso. Isso sem falar nos técnicos de som, de luz, contra-regras, que dão duro danado atrás das cortinas, para que o espetáculo saia como planejado. Muitos comemoram 30 anos de trabalho junto com o Palácio das Artes. Uma história quase interrompida no dia 7 de abril de 1997, quando um incêndio consumiu o grande teatro. Foi um momento horroroso. Na hora que eu vi aquilo, não acreditei. Era como se a vida estivesse indo embora. E coisas preciosíssimas para nós. Os instrumentos da orquestra no fosso, os figurinos, tudo aquilo podia ter ido embora de uma vez. Os bombeiros queriam nos impedir, mas nós empurramos, senão essa área aqui pode achar que a gente cuida. E fomos no escuro, porque a energia caiu na hora, né? A gente já conhece o caminho de cora e salteado. Fomos no escuro e conseguimos retirar tudo. Só triste lembrança. Você já imaginou um teatro desse tamanho pegar fogo, você ficar chorando aqui atrás dessas coxias aqui. Isso aqui é todo mundo, isso aqui é a nossa vida. Eu vivo mais aqui dentro do que na minha casa. O Palácio está sendo reformado para a festa dos 30 anos. É fôlego novo para a Fundação Clóvis Salgado e vida longa ao grande espaço cultural de Minas. É essa força, essa qualidade da Fundação Clóvis Salgado nos seus 30 anos. Inclusive o povo precisa conhecer melhor que nós temos aqui essa qualidade artística que é hoje até internacional. O Palácio está sendo reformado para a Fundação Clóvis Salgado. O Palácio está sendo reformado para a Fundação Clóvis Salgado.